De Cartier, no Rolê Lembro que não tinha nem o que comer Vim te paga, bavie Hoje conto os plaquê Não sou melhor que você Negra, só quero vencer Tô bom tempo game, não quero saber Se eu vou ganhar ou se eu vou perder Mãe, eu só quero multiplicar o meu cachê Isso é tudo por você Acharam que eu não ia vencer Olho por olho, dente por dente É só um ditado pra te sair da minha frente Tu não é inocente Não adianta chamar tagade Eles vão correr quando escutar o barulho de sirene Olho por olho, dente por dente É só um ditado pra te sair da minha frente Tu não é inocente Não adianta chamar tagade Eles vão correr quando escutar o barulho de sirene Eles vão correr quando escutar o barulho de sirene Tic tac o tempo vai passando A gente aqui sentado num banquinho conversando Tic tac o tempo vai passando A gente aqui sentado num banquinho Mas não lembra daquela época em que a gente jogava bola Vivia descalço na rua Era sonata boa na escola Hoje vem no bumbé pra mostrar pros moleque que a vida é curta Vê se escuta pois sua conduta quem julga sua personalidade Então fica ligado Não deixe a vida te levar pra onde tu não quer Faça suas escolhas Acredite no seu potencial Sou o príncipe do gueto Só quem é desce e sobe a lateral Sou o príncipe do gueto O meu castelo é de maquilé Lembro dos moleque que se foram nessa vida de click black Era menor e já andava de estreito usando fleck Não sabia se seria o futeiro ou trap, trap, trap Hoje mando um bombap lembro dos moleque Tinha um peixe, fernandinho Me sinto longe, my man, the bodies, esteja em paz Onde estiverem, 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 estiverem Longe de sirene, a perna dela treme Veio me falando em que sexta-feira treze Baby, cê é crazy Sex love com a minha lady Eu vou me manter distante Independente do que aconteça Venha o que vier, não abaixe a minha cabeça, não, não Me diminuir não vai fazer com que você cresça, então, Jão A vida ensina, então nesse uma hora, aprenda E eu que pensei que felicidade eram os planos da hora E andar com os pisante bonito Veste sinceridade, tô pisando na ganância E hoje sou feliz comigo, eu sigo firme e forte Sempre me defendi, nunca precisei de porte Sempre que eu caí, me levantei, curou os cortes Agora sai da frente que o neguinho tá no corte É foda me parar, pode tentar, desejo sorte E no final de tudo, vamo ver quem é mais forte Mas que se for, a saudade tá enorme Pra tua opinião também se for, faca de corte Olha a minha troca que tá passando, é os cria mesmo Tudo tá mudando, já dizia, é questão de tempo Sempre na postura, tô vivendo no puro veneno Eva de nível extremo, foi que derrubou de Oleno Esse beatzão conta o meu passo Nunca desmereça aqueles que vem de baixo Os humilhados, ser exaltado Já ficou pra ter seu recalcado Fazendo grana, empilhando o placo Toda minha tropa lucrando Tô refletindo nos panos Tá o esportivo do ano Pra comércio, eu não passo pano Aqui tá vivendo a torre de papel Porque a favela sempre é o réu Mano, que saudade de quem foi pro céu Quero a liberdade de todos os meus